Olá pessoal, aqui é o professor Michael, bem-vindos à aula 7 de Premiere. Nessa aula nós iremos aprender a fazer o efeito olho de peixe, aquele efeito de lente olho de peixe, e iremos aprender a fazer os créditos finais, aqueles que aparecem em vídeos e filmes, beleza? Então, para começar, nós iremos começar pelo efeito olho de peixe, eu vou utilizar esse videozinho aqui, beleza? Eu vou arrastar ele para a minha timeline, e para isso nós temos que vir aqui na aba de efeitos, efeitos de vídeo, gerar, círculo, beleza? Nós iremos pegar esse efeito e jogar em cima do nosso vídeo, beleza? E ele vai criar uma bolinha lá no meio do meu vídeo, beleza? Agora nós iremos marcar aqui, inverter cor, agora ele vai virar uma bolinha preta no fundo branco, e nós iremos clicar aqui em color e marcar a cor preta, ele vai ficar completamente preto, beleza? Agora nós iremos virar aqui em blend mode, nós iremos mudar de none para normal, e ele já vai começar a exibir o vídeo lá naquele pontinho ali, beleza? E nós iremos aumentar aqui o radius para aumentar o tamanho desse círculo, beleza? Então a gente vai deixar mais ou menos um costão lá na margem. Agora, ainda na aba de efeitos, nós iremos vir aqui em efeitos de vídeo, distorção e spherize, beleza? Iremos arrastar ele também para cima do vídeo. Aqui na aba de controle de efeitos, nós iremos só alterar o radius, beleza? Então, o quanto que eu vou colocar de radius? Nós iremos colocar mais ou menos, ou exatamente, a altura que nós temos na nossa sequência. No meu caso aqui, 1080. Então, se eu colocar aqui 1080, ele já vai aplicar o efeito já para mim, deixando as bordas mais arredondadas e deixando o centro mais certinho ali, beleza? Então ele já vai dar esse efeito de olho de peixe. Aproveitando agora, já para acrescentar os créditos finais para esse vídeo, para fazer isso, a gente vai ter que vir aqui em File, New, Title, e a gente vai dar um nome para essa sequência de, por exemplo, créditos, de créditos finais, beleza? E confirmar. Aqui dentro, a gente vai criar uma caixa de texto que vai ocupar essa área e vai escrever aqui uns créditos, um texto para créditos finais, beleza? Então, eu tenho aqui já um texto escrito, um texto que eu tinha digitado antes e eu só vou terminar editando ele aqui, rapidinho, beleza? Certo? Após digitado o texto e feita a formatação, como a gente já viu em aulas anteriores, para fazer esse texto rolar de baixo para cima, a gente vai ter que ver nesse íconezinho aqui, marcar a opção Row, marcar essas duas caixas e der um OK, beleza? Após isso, a gente já pode fechar e a gente já vai ter o título lá pronto para a gente colocar os nossos créditos finais, beleza? Agora é só assar ele para o final do vídeo e vai estar prontos os nossos créditos finais, beleza? Então, vendo agora como é que ficou. Certo? Então, o texto está rolando de baixo para cima, certinho, beleza?